Música Olá gente, então como é que é e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de aquisições de videojogos desta vez infelizmente não trago aqui jogos de Playstation 3 porque a minha Playstation 3 como vocês sabem tem andado assim um bocado avariada por isso desta vez consegui reunir aqui apenas 4 jogos de PC obviamente sempre comprados em promoções e como eu sei que há malta que gosta de ver este género de vídeos pensei porquê não? podem não ser muitos videojogos mas como há malta que gosta de ver este género de vídeos e cá estou eu já agora para ti que possivelmente estejas a ver pela primeira vez o meu canal e tiveres interesse em ver vídeos variados não só relacionados com videojogos mas também com cinema, humor, vlogs de opinião e tudo mais então convido-te a deixares a tua inscrição onde is subscrever obviamente é sempre a mesma coisa, não é? e ficas desde já avisado que os vídeos são lançados em dias aleatórios aqui no canal mas sempre por volta das 17 horas, ok? então sem mais conversas vamos passar ao que realmente interessa que são os videojogos para PC é certo que não são grandes espingardas, não são jogos muito recentes mas não deixam de ser jogos bem genotas para nós experimentarmos vamos começar aqui com um jogo que faz parte de uma saga que é relativamente conhecida apesar de já não ser uma saga recente, digamos assim é um jogo que mistura ação e aventura em terceira pessoa e estou a falar de Prince of Persia, The Two Thrones ok, este jogo está em formato físico, que é um tipo de formato que as pessoas hoje em dia já na maior parte dos casos não gostam, eu pessoalmente gosto porque dá aquela coisa de nós termos isto na coleção, ou seja isto não é uma coisa virtual, nós temos na nossa mão e eu gosto muito disto porque se vocês repararem as coisas estão cada vez mais virtuais e ok, a parte virtual tem os seus prós mas definitivamente também tem os seus contras e se calhar os contras até são mais, mas isso aí já depende dos gostos eu consegui encontrar isto aí numa loja de usados por 50 cêntimos porque é que são 50 cêntimos por um jogo, ainda mais por um jogo destes eu já tive a oportunidade de experimentar quando cheguei a casa depois de o comprar e posso dizer que o jogo tem uns gráficos bem decentes apesar de não serem nada comparados aos gráficos dos jogos de hoje como é óbvio, este jogo já deve ser para aí 2004, 2005 no máximo e se calhar até estou a esticar um bocadinho mais a coisa se calhar até não é assim tão recente, entre aspas, não é? mas é um jogo que eu tenho alguma curiosidade em jogar do início ao fim e é daqueles jogos que, pelo que eu já estive a pesquisar é bem na minha onda, lá está aventura, ação e plataformas ou seja, mistura de três dos géneros que eu mais gosto basicamente isto é quase como se fosse o Tomb Raider mas com um pouco mais de ação não tanto à base da exploração, mas sim à base da ação se vocês gostam destes jogos pá, eu não posso dizer se vocês devem comprar ou não, não é? porque eu ainda não joguei o jogo completo mas se gostam de jogos de aventuras e ação e plataformas eu acho que apesar de tudo vale a pena dar sempre a oportunidade a estes jogos e quem sabe se vocês não poderão gostar eu quase de certeza que vou gostar deste jogo seja um jogo bom ou mau, isso não interessa se for um jogo que me entretenha eu acho que vale a pena ter na coleção e tenho aqui a ligeira impressão que este é um destes jogos e continuando passamos já aqui ao próximo jogo e este é um daqueles que foi quase uma compra às cegas eu estive a pesquisar na loja onde eu costumo comprar este tipo de jogos que obviamente eles têm um site na internet e eu fui ver as imagens, estive a ver pouca coisa aqui no Youtube e eis que eu me deparo com algumas imagens que me chamaram a atenção e basicamente este é daqueles jogos que é um pouco como o jogo anterior tirando talvez um pouco a parte das plataformas ou seja, é um jogo de aventuras, é um jogo de ação em terceira pessoa também e se tiver aqui um ou outro elemento de plataformas é coisa pouca e eu basicamente encontrei isto na loja uma Collector's Edition diz aqui que isto também veio na revista Big Gamer eu não comprei isto na revista, como é óbvio mas aquilo que me chamou mais a atenção é que isto, para um jogo que eu desconhecia relativamente porque quase me ouço falar nele isto tem 93% de nota por isso parte do princípio que seja um bom jogo e estou a falar aqui de Severance Blades of Darkness como eu já disse, este é daqueles jogos que praticamente nunca ouvi ninguém falar dele a não ser aquilo que eu encontrei tanto no site da loja como nas imagens aqui do Youtube e é daqueles jogos que parece ser porreiro de jogar é daqueles jogos, lá está que mistura aventura e ação e eu gosto imenso destes jogos e quando vi isto à venda por 50 cêntimos pensei, hum, porque não, afinal de contas mesmo sendo um jogo para PC até porque eu não tenho a certeza se isto tem versões nas consoles de jogos mas para já penso que só deve ter para PC posso estar errado se por acaso estiver errado e algum de vocês tiver conhecimento diga-me aqui embaixo nos comentários é pá, mas o jogo chamou-me a atenção e tendo em conta que é um daqueles jogos que está mesmo ali na zona que eu gosto a ação, aventuras e isso tudo eu decidi, é pá, porque não, 50 cêntimos ter um jogo destes na coleção é sempre porreiro e apesar de ter aqui esta coisa da Big Gamer aqui na capa que eu acho completamente desnecessário, não é? mesmo quando isto saía na revista o jogo não é da Big Gamer lá por sair na revista não quer dizer que nós tínhamos que levar aqui com estas coisas, não é? eu acho que isto estraga um bocadinho as caixas isto já acontece também muito com os DVDs que saiam em revistas e em jornais para quê? não eram os jornais que lançavam os DVDs mas enfim, o que é que nós podemos fazer? eu vou experimentar este jogo e cheira-me que sou capaz de gostar daquilo que vou experimentar o penúltimo jogo também faz parte de uma saga também relativamente conhecida apesar de também já não ser uma saga muito recente aliás, o seu primeiro jogo acho que também saiu ainda no início dos anos 2000 se não estou em erro este aqui, se não me engano, é a sua continuação também veio na Big Gamer e é o Deus é X Invisible War bem, o que dizer sobre este jogo? pelo que eu me apercebi é um jogo em primeira pessoa que mistura sci-fi espionagem ação e, epá, tem assim um ambiente um tanto ou quanto obscuro e ao mesmo tempo tem assim um pouco aspecto daqueles jogos tipo japoneses é um bocado esquisito estar aqui a explicar pelo que eu me apercebi, pelo que eu vi epá, o jogo chamou-me a atenção por causa disso eu já experimentei cerca de 10 minutos do jogo a nível gráfico o jogo parece estar bastante decente este jogo, se não estou em erro, é de 2003, 2004 anda aí à volta desses dois anos não tenho a certeza qual, mas acho que é em 2003 e é daqueles jogos que, pelo pouco que eu experimentei chamou-me a atenção tem um ambiente obscuro parece também ter assim um certo ambiente tenso e parece ter uma boa história daqueles jogos com história e eu acho que isso é uma coisa, é uma mais-valia nos videojogos porque eu acho que um videojogo seja só andar, por exemplo eu gosto de jogos de condução, por exemplo, gosto de jogos de corridas mas, no final das contas, os jogos de corridas acabam por ser, não digo repetitivos mas acabam por ser a mesma coisa apenas mudam os carros e as pistas e de resto, basicamente, é ir do ponto A ao ponto B e já está, não tem assim muito mais para nos chamar a atenção agora, estes jogos são os meus favoritos jogos com histórias e isso tudo e este parece ter uma boa história pelo que eu me apercebi também os gráficos estão acima da média mais uma vez, óbvio que não são gráficos iguais aos dos dias de hoje, não é? mas, de qualquer maneira, há jogos menos recentes que a nível gráfico se conseguem manter, digamos assim conseguem, ainda nos dias de hoje não digo surpreendermos até porque nós já estamos habituados a jogos com gráficos em ultra alta definição mas, mesmo os jogos dos anos 2000 vá, do início dos anos 2000 muitos deles também não desapontam nessa área e ainda hoje dão para ser jogados quase como se tivessem sido acabados de lançar e este aqui tenho a impressão que é um desses jogos sim, falta-lhe aqui limar umas arestas e tal mas, de qualquer maneira, acho que foi uma boa aquisição e por 50 cêntimos, eu não poderia dizer que não até rimou é sempre a mesma coisa eu acho que tenho veia de poeta e não sei passando agora ao último jogo e vamos terminar em grande este aqui já custou um bocadinho mais que os outros mas também 75 cêntimos mas é um jogo de mundo aberto por isso acho que vale a pena o dinheiro extra e é daqueles jogos que eu quase nunca ouço ninguém a falar também e não percebo porquê porque pelo que eu vi e pelo pouco que eu já experimentei sim, porque eu tenho sempre a estável de experimentar um pouco as coisas quando as compro estou a falar do jogo grande e vocês já devem estar aí a perguntar mas que jogo é esse? nunca ouvi falar bem, isto basicamente se vocês gostam de jogos como o Red Dead Redemption este jogo é basicamente a mesma coisa só que este foi lançado em 2005 basicamente isto é um jogo que se passa na altura do Velho Oeste é um jogo de mundo aberto e como eu já disse se vocês gostam de jogos como o Red Dead Redemption de certeza absoluta que são capazes de gostar deste pelo que eu me apercebi apesar de ainda só ter jogado um pouco a história talvez não seja tão boa como a do Red Dead Redemption mas não quer dizer que seja um péssimo jogo é um jogo pelo que eu vi também em imagens tem uma longevidade generosa digamos assim não é daqueles jogos que vocês acabam em 4 ou 5 horas até porque é um jogo de mundo aberto vocês podem explorar podem ter a parte, por exemplo, da floresta as cidades, montanhas não sei se nós também iremos aqui ter algum nível na neve normalmente este tipo de jogos tem e é sem dúvida daqueles jogos que nós podemos considerar uma Hidden Jam uma perla escondida porque é daqueles jogos que as pessoas não falam mas lá está não deixa de ser um bom jogo não deixa de ser divertido por causa disso quase certeza que apesar de eu ainda não ter jogado grande coisa este vai ser um desses jogos vai ser daqueles que nos deixa surpreendidos pela positiva pelo que eu reparei a nível gráfico o jogo não é mau não é bom digamos que está a pouco mais do meio da tabela os gráficos não envergonham ninguém obviamente se formos a comparar os gráficos do Red Dead Redemption com este jogo não tem absolutamente nada a ver mas isso não quer dizer que o jogo não seja porreiro pá, e mesmo ok, para PC pá, 75 cêntimos porque não se calhar se vocês comprarem isto por exemplo aí numa dessas lojas virtuais ou coisa assim se calhar até pagam mais caro pá, 75 cêntimos acho que vale a pena e tendo aqui em formato físico para mim é o mais importante porque é meu não é uma coisa digital eu sei que muita gente não entende o que é isto mas mais tarde ou mais cedo vocês vão ver que vão acabar por se ver porque é que mais vale ter as coisas em formato físico que em formato digital sim, o digital tem estes seus prós mas também tem muitos contras de qualquer maneira este é daqueles jogos que eu já sabia que existia já andava há muito tempo para comprar mas raramente vou à loja onde compro estes jogos e finalmente fui lá e consegui comprá-lo finalmente este é daqueles que nunca me vou desfazer dele porque jogos de mundo aberto principalmente com a qualidade que este parece ter acho que vale ser para pena nós mantermos na coleção e é tudo para este vídeo pessoal eu sei eu sei que foram poucos jogos mas o dinheiro não dá para tudo apesar destes jogos terem sido relativamente baratos ao todo dei 2,25€ por 4 jogos o que não é nada mal mas de qualquer maneira vocês sabem que eu também compro filmes e pronto e há que meter dinheiro um bocadinho para um lado um bocadinho para o outro e muita gente até já me pergunta ah mas o Tiago está cheio para comprar filmes e jogos mas isso não te sai caro é sim se nós tivermos em conta que eu compro filmes e jogos a 50 centimos a 70 centimos e isso tudo não sai propriamente caro e como eu estou sempre a dizer mais vale gastar dinheiro neste género de coisas do que em drogas, álcool e bebida por isso mas pronto cada um tem as suas escolhas a fazer estas são as minhas é o meu hobby é o meu vício e como eu já disse prefiro gastar dinheiro nestas coisas que andar a gastar em coisas que façam pior à saúde não é? bem é tudo para já muito obrigado por terem assistido espero que vocês tenham gostado grande abraço a todos e como sempre game over para este vídeo é tudo para started que mostraremos a tramação O que é isso?